E aí galera, que megão é esse? 1x0, primeiro tempo, segundo tempo, de pênalti, 2x0 Aí a galera me falou, sem que entra ou não entra, sem like eu não comento Olha aqui, todo mundo estava esperando um Flamengo como naquele jogo passado Na estreia do treinador, não foi tanto, mas foi bom O time do Flamengo sabia da pressão que ia fazer o Bahia, está dentro de casa, diante da torcida dele Mas, torcida do Flamengo na Bahia, estoura também Então, estava lá, meio a meio, quase, quase E o time do Flamengo entrou para tentar bloquear a pressão que o time do Bahia iria fazer Como fez, então o time do Flamengo começou a segurar o jogo, prender o jogo Então, gol, o problema é o seguinte É sempre o que a gente discute, os quatro homens em meio campo, está certo? É o Pulgar, aí, Dela Cruz, que comanda tudo aqui De um lado o Arrascaeta, do outro lado o Gerson E o Gabigol e o Bruno Henrique O problema todo é que o Bruno Henrique tem que prestar atenção Por quê? Aqui joga o Arrascaeta Recebeu a bola do Dela Cruz Primeira coisa que o Arrascaeta faz é olhar para o Bruno Henrique Se ele está ali, óbvio, toca a bola para ele Se tocar a bola para ele e o lateral, aí, Dela Cruz, chegar aqui é um bom negócio Agora, quando o Arrascaeta domina a bola É quem comanda o passo para o Bruno Henrique O Bruno Henrique tem que entrar na diagonal para ele meter a bola aqui Entre o zagueiro, o lateral e o back central Essa bola é importantíssima para o acerto final do ataque do Flamengo Só que o Bruno Henrique, ele está aqui, ó Ele tem que se meter Ele é quem tem que comandar a metida de bola do time do Arrascaeta Porque se ele não entrar e o lateral chegar O Arrascaeta bota aqui no lateral Ou toca para ele O que ele vai fazer? Ele, Bruno Henrique, vai para dentro Tem dois Tem o lateral, mais a cobertura E mais o meio do campo que está chegando Para bloquear o Arrascaeta Então, a presença do lateral é importantíssima Para fazer essa triangulação Aqui em cima da lateral direita No caso do Bahia É importante isso Porque, do contrário Se tiver tudo fechado Arrascaeta vai rodar Ou vai devolver a bola Para o Dela Cruz Que está chegando Ou para o Pulgar Ou vai fazer a jogada Para o Gabigol Ou para o Gerson Que vem chegando pela meia Então, isso é importantíssimo Como é pelo outro lado também Com o apoio do Wesley Está certo? A chegada do Gerson Que está por aqui Ou pela meia Ou pela ponta E a mexida do Gabigol Para o lado da meia Então, já de novo A triangulação aqui Em cima da marcação Esse é o jogo do Flamengo E tem que ser rápido Só que o Bahia Estava apertando Não a saída de bola Mas recuando Perdia a jogada Recuava Ficava esperando o Flamengo E esse toque do Flamengo Foi mais seguro Prestando mais atenção Na marcação Do Bahia Do que outra coisa Então, o Flamengo segurava a bola Chamando o Bahia Mas o Bahia não vinha O Bahia ia Quando era para atacar Ou para contra-atacar Com o Everaldo E o Tassiano Cauli se juntava Aí vinha o jogo Do Telapeia Dia Lucas E o Caio Alexandre Terminava o jogo Terminava a jogada Eles vinham embora Eles vinham para cá Deixavam o Flamengo Jogar aí E o time do Flamengo Tocando E vinha tocando Eu achei que a saída de bola Do Flamengo Na maioria das vezes Foi uma saída lenta Exatamente porque Quem ficava tocando Era o Aito Lucas É o Pereira É o Ortiz E o Wesley Ficavam tocando Aí o Bahia começava A chegar Quando a bola Pingava no Dela Cruz Ou no Pulgar Aí o Bahia saia Os homens de frente Tassiano E Everaldo E o Cauli Apertando esse meio do campo Para não deixar jogar Aí o meio do campo O que fazia? Atrasava o jogo Vinha de novo Para a zaga Aí o aperto Vinha para o campo dele Para o campo do Bahia Toda vez que o meio do campo Pegava a bola Esses homens de frente Atacavam o meio do campo Por isso é que eu achava Que tinha que ter saído Um pouco mais rápido Para exatamente Não deixar Esse meio do campo Do Bahia O ataque do Bahia Atacar o meio do campo Do Flamengo Então Sabe? Muito preso Ou então Meter lançamento Tanto para O Bruno Henrique Quanto para o Gabigol Mas isso não estava acontecendo Tanto é que o treinador Começava a gritar Para sair Mais rápido Lá de trás Quanto mais rápido Sair lá de trás Nos pés dos homens No meio do campo Mais rapidamente Vai sair daqui Para jogar Dentro do campo do Bahia E com isso O Bahia começou A amarrar o jogo E quando o Obaba Metiu o contra-ataque Rápido Pelas laterais Ou com Luciano Juba Ou com Santiago Arias Para desafogar Para abrir Essa marcação Também do Flamengo E com isso O Santiago Arias No cruzamento O Tassiano De cabeça Perdeu o gol Depois veio o Gerson No Gabigol Ele deu o Gabigol O Gabigol Perdeu o gol Depois veio o Górner A bola No bate e rebate Bateu no Wesley E o Tassiano De cabeça Perdeu o gol Livre 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 Aos 15 minutos Dentro da área Guardando a pequena área Do time do Flamengo Depois veio Aos 34 minutos O Arrascaeta O Wesley Arrascaeta Arrascaeta achou O Wesley entrando aqui Borrou a bola para ele Cruzamento A bola Bate e rebate Bola cruzada Pegou O lateral esquerdo Ayrton Lucas Livre Do outro lado Meteu o primeiro gol Aos 34 minutos E aí O time do Flamengo Deu uma respirada O time do Bahia Ficou meio Confuso E o time do Flamengo Tomou conta do jogo E terminava o primeiro tempo Saindo com 1 a 0 Com um bom Um bom resultado Foi Poderia ter sido mais 2 Mas em compensação O Bahia mereceu Também Um gol Então o placar moral Primeiro tempo 2 a 1 O Flamengo Ficaria de bom tamanho Veio o segundo tempo Todo mundo sabia Que o Bahia Vinha para dentro De qualquer jeito Com bola tocada Começaram as substituições No Bahia No Bahia 14 minutos Veja aí O treinador Se ele não queria Jogo Se ele não queria Partir para dentro Do Flamengo Ele tirou Carlos De perna E botou Rafael Tirou o Everaldo Botou Ademir Tirou o Tassiano Botou o Lúcio Tirou o Jean Lucas Botou o Iago Tirou o Caio Alexandre E botou o Iago Felipe Então ele mexeu Nos 3 homens De meio do campo E nos 2 homens De frente Ele trocou tudo Trocou tudo E veio trocado Com o time do Bahia Que partiu para dentro Eu queria saber A tomar o segundo Gol Ótimo Vamos tentar fazer um E partiu para dentro Do Flamengo O Flamengo Deu uma segurada Começou a aprender Aprender o jogo Aí É que no meu modo de ver Faltou Faltaram Os lançamentos Para empurrar O time do Bahia Para lá Ou seja Lançamento Para o Gabigol Lançamento Para Bruno Para Bruno Henrique Aí Não aconteceu Aí o que Que o treinador Felipe fez Pera aí Eles trocaram E vieram para dentro E eu estou encorralado Eu não tenho jogada De frente Tirou Bruno Henrique Botou o Plata Para correr na frente Para o contra-ataque Para o lançamento Tirou o Gabigol O Gabigol Botou o Michael Que é o jogador rápido Tirou O Dela Cruz E botou O Alcaraz Resultado Ele mexeu No meio do campo E mexeu Nos 2 homens de frente Para que Para ter de repente Um lançamento Até um chutão Para frente Para pegar um dos dois E o Plata Começou A brigar na frente Com o Michael Olha pelo lado direito Michael pelo lado direito E o Plata De centroavante De centroavante E ainda O Arrascaeta Que depois saiu Entrou o Arlen Saiu também Machucado O Wesley E entrou o Varela Então ficou Com os dois laterais Reforçados Com a presença Dos dois homens de frente Então o time do Flamengo Então o time do Flamengo Começou a respirar melhor Porque no meio do campo Veio o Gerson Ainda tinha Um pouco do Do Arrascaeta Mas Saiu Entrou o Ala Para dar uma segurada E o Alcaraz Então o Alcaraz E o Gerson Começaram Junto com O Pulgar Começaram a administrar O toque de bola Aprender um pouco E Lançamento Que é o time do Do Bahia Bem todo Quase Aí Facilitou Para o time do Flamengo O Ayrton Lucas De fora da área Gerson No lançamento Do Bruno Henrique Antes Depois o Gerson Quase marcou Luciano Também E aí Aos 50 minutos Num cruzamento O Arias Deu uma pancada No Michael Sem necessidade Deu um soco no Michael Esplotando a bola Ganhou a jogada Mas deu um soco no Michael E o ato veio O VAR O VAR Deu amarelo Deu pênalti E deu amarelo O VAR veio E deu Falou para ele Que foi um soco Ele foi lá bem E ele expulsou O lateral Santiago Ayrton Quem vai bater o pênalti Ao Caras Bateu E fez o segundo gol Aos 56 minutos O Flamengo No segundo tempo Soube Se segurar A pressão toda Do Bahia O Bahia Desesperado Para empatar Começou a dar pontapé Deu pontapé No Arrascaeta Por isso Que ele foi Sacado Deu pontapé No Gerson Deu pontapé No Pulgar Deu mais Para a briga Do que outra coisa E acabou Perdendo o jogo Não soube Não soube Jogar Para tentar Pelo menos Fazer um gol No time do Flamengo Para empatar Não soube O Flamengo foi lá E meteu o segundo gol Ganhou o jogo Não foi tão brilhante Quanto no jogo passado Mas soube Segurá-lo O jogo E soube segurar Para cá De 1 a 0 E aí Veio De uma jogada Da direita O segundo gol Crack do jogo Vou botar o Gerson Baranga do jogo Eu vou botar o lateral Que deu um soco No Michael E foi expulso Santiago Alias Arbitragem Rafael Klein E Marco Aurélio No VAR Como sempre Bons para o 0 É 0 Valeu galera